Ninguém nunca te falou isso, mas existe sim uma maneira de você fazer apenas uma proposta de intervenção só para um dos seus dois argumentos da tese, sem perder ponto na competência 3 da redação do Enem. Vem comigo que eu vou te explicar. Primeiro, claro, eu vou te mostrar que eu não perdi ponto nem na competência 3, nem na competência 5. Eu digo isso porque para evidenciar um bom projeto de texto, você precisa apresentar dois argumentos na sua tese da introdução e lá na conclusão, amenizar os dois argumentos, ou em apenas uma proposta de intervenção, ou em duas, uma para cada argumento. Mas então, afinal, qual seria essa única maneira de fazer apenas uma proposta de intervenção para apenas um dos seus dois argumentos da tese? Vem comigo. Você vai colocar repertório histórico no seu outro argumento, afinal, não tem como mudar o passado e solucionar apenas o segundo argumento. Agora, não se esqueça de evidenciar no seu projeto de texto dessa seguinte maneira. Eu vou colocar agora para você no quadro. Calma aí, antes de dizer que está ao contrário, não se esqueça de me seguir se você realmente quer aprender a fazer uma redação de verdade. Agora, eu vou deixar uma foto para você tirar a print. E aí, antes de dizer que está ao contrário, não se esqueça de me seguir 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 se esqueça de me seguir.